O grande problema da alça de acesso do viaduto do Covabra não foi apenas o desmoronamento. O pior são os dois últimos prefeitos que não fizeram nada. O atual teve quatro anos para resolver o problema e, como sempre, não fez nada. Mário, você quer mais quatro anos? Amigo eleitor, a mudança que todos queremos não pode ser da boca para fora. Por isso, eu peço uma chance. Sou Eliseu 45. Seu voto é a confiança, é a esperança, é a fé em Deus que tudo vai mudar. É Eliseu 45 que pegue uma chance para poder mostrar. Honestidade, competência e experiência para trabalhar. Eliseu Prefeito 45. Seu voto é o próximo. Tchau.